A ERAIPOR tem por atividade principal a comercialização de minerais não metálicos. Tais produtos, sílicas e calcários, são devidamente lavados, isentos de quaisquer matérias estranhas e rigorosamente calibrados, quer sejam úmidos, secos ou moídos. Da gama de produtos à disposição do cliente para as mais diversas aplicações, destacam-se as tintas, os filtros de tratamento de águas, a decapagem e a cerâmica. Acrescem produtos de reconhecida qualidade que advêm da solicitação do cliente a sua especificidade, proporcionando pioneirismo nessas áreas.